Pá, não assiste Ah, ah Vou fazer uma denúncia aqui, ó O meu óculos, ele quebrou Calma, eu tenho medo de me afogar, calma É, me dá na bola Ô, rapaz, me dá na bola De quem que foi a ideia? De quem foi a ideia? Você quer a marretada do pô? Olha só, temos aqui pirar o cu e bai a cu Quem será que vai ganhar? Pichaguardo do Maranhão! Ai, vai ter que comer No vídeo de hoje, nós vamos passar a noite na piscina, bonito Hoje é dia de passar a noite na piscina Giovana, cadê Giovana? Eu tô aqui me arrumando já, olha só Tô pronta, botei tudo rosa Eu tô pronta pra gravar um vídeo com a MNV Fala, cara, aí Eu tô achando que você tá querendo fazer parte dos rosas Que tu já botou a roupa aí da MNV Uma coisa meio chá revelação, achei que também É, José Maria, né? Sim Bom, enfim Rapaziada, a gente vai passar a noite na piscina Como eu já havia falado antes Só que a gente ainda não tá na piscina, né? O Murito tá aqui, ó Eu tô pegando as coisas aqui, ó Ovo, refrigerante, requeijão Pra passar a noite vai pra ficar fome, né? O Murito vai fazer ovo dentro da piscina Vai levar só a comida, filha Não é o fogão junto, não A gente nem tem fogão Pois é, eu acho que a gente tem que pegar alguns suprimentos, né? Porque vai ser assim Eu vou pegar aqui Quanto tempo demora uma pessoa pra ela dormir E ela amanhecer na piscina? Eu não sei, é umas 12 horas? Ah, muito tempo E nesse frio, então, dá vontade de ficar 2 minutos lá dentro Eu vou olhar aqui dentro do nosso armário Que é essa caixa rosa As coisas que a gente vai pegar, ó Vamos levar pão Cara, pão dentro da piscina Tudo bem, tudo bem, tudo bem Whey protein Ó, barra de chocolate Temos aqui Marshmallow de Halloween Que foi aquela vizinha maluca que deu, hein? Mas vamos comer, vamos comer Tudo bem Ó, o que mais tem aqui? Olha, marshmallow Qual o nome disso? Caixão Caixão, vambora Já vou indo lá pra piscina Já vou indo, já vou indo Mas, rapaziada, olha só Vocês estão se preocupando muito Em levar a coisa de comer Tudo bem, realmente A gente precisa comer Mas Nós vamos passar muito tempo na piscina Então a gente tem que pegar coisas Que a gente possa se divertir Sei lá Ó, Murito Meu Deus, Chá Procura Que isso, gente Vai quebrar minha casa Pelo amor de Deus, Murito É uma bola E ali na piscina Eu já tô vendo que tem algumas boias, né? Inclusive Eu acho que Assim Pra gente dormir A gente precisaria de boias E não tem boia pra todo mundo, né? É verdade, galera Nós temos aqui Três macarrões E apenas uma boia Porque é o que a gente conseguiu comprar Pra essa piscina Porque ter piscina em casa É caro, tá, galera? E o Murito já tá ali, ó Tá gelada Bom, querido Tá, tá boa Ele deu essa ideia Agora a gente vai gravar E olha só O nosso quintal não tem iluminação Então estamos aqui, ó Uma, uma Pô, tá o setup todo aqui, né? Setup É essa palavra que eu queria E eu tô reparando aqui Que tem uns balões aqui Inflados E não fui eu que fez isso aí, não, hein? Isso aqui é coisa de Lucas de Murito, Matheus Tu não sabe que ele que faz essas coisas assim do nada Aleatório Bom, eu já quero entrar na piscina Eu vou entrar Tu vai... Calma aí, tá falando sério Não, brincadeira Eu vou pegar outras coisas Porque ainda não deu tempo de entrar na piscina Então, é... É... Tá... Vamos lá pegar Eu e o Matheus não sabemos abrir o olho embaixo d'água É por isso que a gente tá aqui com o nosso equipamento de mergulho profissional Quanto que custou esse óculos? 10 reais Então nós temos aqui um total de 20 reais de equipamentos e... É, agora não dá mais pra falar Pode ir É, voa... Pode ir Vou até ficar aqui Ímpar Tá Não assiste Ah, ah Gente, eu me esfregou um pouco de água e me ficou um pouco gelado Então tá bom Tá bom, rapaziada? Tá maneiro É, tá legal E agora é a vez do Murito Vai lá, Muritinho Chegou a minha vez de pular na piscina E eu não vou enrolar Porque quanto mais tempo você passa, mais frio fica O que é, Giovanna? Tá divertido Cara, eu queria fazer uma denúncia aqui, ó O meu óculos, ele quebrou O meu óculos, ele quebrou Eu tava com ele aqui explorando a piscina e ele simplesmente quebrou E agora falta a Giovanna, né? A Giovanna tem que vir pra piscina também Vem, vem Chegou a sua hora Gente, eu tô com um pouco de medo porque tá frio Eu acho que o vento tá devagarzinho Cara, vem de uma vez, vem de uma vez, Olga Calma, calma, eu tenho medo de me afocar, calma Não, não, não Não, não, não Vou terminar contigo, não tô falando sério Chega pra lá Não, chega pra lá Mô, chega pra lá, sério, vai Vai pra lá Um, dois Eu vou, hein Um, dois, três Vai Vai Ai, gente, eu vou bem, eu vou Acabou com esse vídeo Gente, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada pra quem você assistiu Deixa o like, se inscreve no canal Não, não é isso, rapaziada Olha só, agora tá todo mundo dentro da piscina Deixa eu até o próximo vídeo, tchau Não, o vídeo começa agora E a gente precisa, né A gente precisa encontrar formas de se aquecer na piscina Porque realmente tá um frio extremo E eu acho que isso é um fator muito decisivo, né Porque isso pode fazer a gente... Gente, por favor, alguém me burra Alguém me burra Eu trouxe aqui, ó O Monito, ele trouxe uma bola Que é a minha É, me dá na bola Ô, rapaz Me dá na bola Ô, me dá na bola Gente, pelo amor de Deus, olha aqui Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu vou fazer um comentário aqui De quem que foi a ideia? Ai, porra aí, porra aí De quem foi a ideia? De gravar o vídeo dentro da piscina Nesse frio do Rio, entendeu? A gente mora na mata A gente mora na mata, tá? Foi ele Foi ele A culpa foi dele Foi ele ali A culpa foi dele Foi esse cara aqui Foi esse cara E o pior A gente acabou de entrar Ou seja, a gente tem que passar a noite aqui ainda Ou seja, ainda faltam muitas horas São 10 horas de noite Caraca, a noite acaba É... A noite acaba Quando fica de manhã Tipo, mais 6 horas Então, acho que a gente vai passar aqui No mínimo Mais 12 Dentro dessa piscina Eu vou mergulhar, galera Vou mergulhar pra aquecer Porque eu tô achando que é que baixo Cabelo frio Eu tô na água dentro Acabei de descobrir, tá? É, é por isso que o óculos custa 10 reais, né? A qualidade não é das melhores Mas tudo bem, ó Tem uma brincadeira aqui, Murita Segura aqui, Giovana Segura aqui Tem uma brincadeira que eu gostava de fazer Quando eu era criança Que é muito legal Olha só Você pega o macarrão E aí você bota ele aqui E faz assim, ó Eu não peguei isso Eu também Tu vai acertar o câmera mesmo? É a de carulho Toma Toma Calma aí Que era isso, galera? Ela tá ficando Ela tá ficando Você quer a marretada do porco? Eu não consigo nem gravar Eu não consigo gravar Não é nem eu Tá bem difícil pra mim aqui também Eu acho que a gente podia fazer uma pausa na agressividade E a gente podia fazer uma conclusão, entendeu? Quem fica mais tempo embaixo d'água Ah, eu gosto Quem faz o melhor Salto Eu gosto Quem fica mais tempo fora da piscina Não, fora da piscina perde Fora da piscina perde Fora da piscina não pode porque perde Tentei O nosso primeiro desafio vai ser o desafio de quem fica mais tempo embaixo d'água E vai começar por quem? Por você? Eu acho que tinha que ser junto Eu e você E quem levantar perde Oi, o Muritinho não tá aqui, tá? Ué, vai ser a eliminação É campeonato, é campeonato Então sai De boa, de boa Vai lá, vai lá Vai lá, ganha Você diverte aí Não, calma A próxima é tua Tá de outra, tá de outra Um, dois, três e... Ué, gente Hum, não teve nem competição Eu não tava nem perto de ninguém Não, não, então vamos de novo Então vamos de novo Não, você já perdeu agora Agora o Murito Bom, eu sou o campeão Então agora é você contra o Murito Pra ver quem vai enfrentar o campeão, né Porque a ordem tem que ser essa Vai lá, Murito Vai, contra É, é, vai Três, dois, um Valeu Eita, galera Eles estão ali Tô vendo que tá até na disputa Já subiu os cocos A primeira etapa Dessa desafio é que sobe os cocos Eles estão parecendo dois cocos Deus que me perdoe Ó, já teve uma bolha aqui Tô tendo bastante bolha aqui Desse lado Ué Eita, a Giovana perdeu de novo É, a Giovana Pelo visto Pelo visto O seu ar Ele não é muito Muito purificado Agora, galera Pra quem torceu pra mim aí Obrigado aí Tamo junto, Caminamê Vamos pra próxima competição Vamos lá, hein, galera Agora vai ser a disputa Pra saber quem é o verdadeiro campeão, hein Bora, vai Quem tá dançando por mim Digita um, hein Digita dois Digita dois Digita dois Quem vai ganhar o time um Ou o time dois Vamos lá Três, dois, um E valendo Galera, eu senti que teve um pequeno roubo ali Mas eu vou deixar passar, hein Olha só Tem uma cabeça fuzoante Olha só Temos aqui pirarucu E baiacu Quem será que vai ganhar? Derrota Eu achei que tinha visto Ganhei Um bicho aquático aqui Por isso que eu perdi É, aqui o bicho aquático do Maral O próximo desafio Vai ser um que a gente já gravou shorts Quem assistiu aí já sabe qual é, né A gente vai afundar uma pessoa E falar uma palavra que a pessoa tem que adivinhar Deu pra entender? Eu não sei Mas a gente vai fazer agora E vai começar com a Giovana Não Não, não, não Não, não Emelie Vick Emelie Vick De novo? É verdade Não, não, não Não, não Não, não Outra palavra Eu tomei uma palavra Era emelie Vick, não era? Ah, então eu fosse Vem Ele foi de novo, cara Não, não Um, dois, três E Marshmallow Marshmallow É, caramelo É, acertou Acertou, vai Marshmallow Marshmallow De novo O vídeo vai acabar Marshmallow Marshmallow Nossa, vocês estavam com vontade Vamos lá, moleque Vamos lá Você agora, meu amigo Vai Vamos, dois, três Zigunha 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 Você não falou nada Você falou assim Chigunha 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 Peraí, meu amigo Moleque, você era a primeira Mô, olha só A gente já tá brincando Há bastante tempo E eu confesso Que eu tô começando A ficar com um pouco de fome Eu também tô com muita fome Mas olha só Eu queria fazer um comentário aqui Que essa noite de estar com o cinema Tá sendo muito melhor Do que eu imaginava Porque eu vi que a gente ia sentir muito frio Eu também Eu achei que ia ser um desafio mais difícil do que tá sendo Mas ainda tem muito tempo pra gente ficar aqui, né? Então eu vou fazer um desafio pra você Vai lá pegar a nossa comida, Moito Tá Sai da piscina e pega o ventinho gelado Ué, mas vale sair da piscina? Eu achava que perdia, né? É verdade Então você vai ter que pescar ali a nossa comida ali, né? É, já sei Aqui, ó Eu vou fazer assim, ó Se derrubar o refletor, a culpa não é minha Meu Deus Nossa, isso vai dar certo? Tá brincando que isso vai dar certo ainda Não vai dar certo Meu Deus, deu certo Ai, que isso? Cuidado aí, cara Meu Deus, pronto Bom, Gervi Eu já vou até abrir aqui, ó Eu vou abrir esse outro aqui também? É, vai ficar um pouquinho molhado, né? Porque... E é um climinho de Halloween, né? É A gente podia gravar vídeo de Halloween, tu não acha não? Eu também acho Jogam aqui pra ver se eu quero Vai Ai, vai ter que comer Ai, que nojo Joga aí E já vai molhado Já que minha mão já tá molhada Ai, que nojo Vai, um, dois, três e... Pega, pô, não tem que comer molhado mesmo O problema nesse desafio É que a gente acaba comendo algumas comidas assim, meio molhadas, né? Caraca Mas tudo bem Seu peixe deve ser horrível Nossa Agora é vídeo bonito, vem bonito Mostra a sua habilidade Vai Gostei e... Pega, pega... Ah, pega, 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 pega... Ah, pega, 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 pega... Na outra vida eu era um peixe Nossa A gente decidiu fazer... Só que... A gente não contava que ia dar muito certo, olha isso Parece que ele está no mar Parece que ele está no meio do mar Tubarão Meu Deus, eu sei que esse corte não teve nada a ver Mas eu acho que não foi uma boa ideia Nossa, tenta largar o contrário Agora meu cara, vai Aqui não tem como, vai Não tem como, vai embalar Olha as coisas indo embora, meu Deus Pô, que ideia bom que dá, mano, meu Deus Vamos correr o batalho A bateria da GoPro acabou Então agora a gente vai gravar Calma aí, cara, deixa eu gravar o vídeo A gente vai gravar com o celular A nossa experiência aqui na piscina Mas continua assistindo aí Que ainda não tá nem perto de chegar a hora de dormir Rapaziada, é o seguinte A gente já tá aqui já há bastante tempo, né Já tá um pouquinho tarde Mas ainda não tô com sono O problema Tá vendo aquela lua que virou? A gente ficou conectado Meu Deus, a gente é muito um casal Sabe o que isso significa? Que você que tá assistindo tem que se inscrever no canal Então se você não é inscrito, se inscreve agora E se você já é inscrito, deixa o like E o que você tá falando mesmo? Ou como fazer de dormir? O que eu ia falar é que a gente já tá aqui Já tá tarde, né? A gente não tá com sono Mas a gente já tem que começar a se arrumar pra dormir Por quê? A gente não sabe o dia que dormir, né? Porque a gente vai dormir assim? Não, eu sempre vou dormir Eu vou dormir aqui, ó Com a minha boia verde Não acredito que eu vou dormir por cá Ah, claro que não Não vai ser fácil assim Nada disso, nada disso Porque olha só Nós temos recursos limitados aqui na nossa piscina Então a gente precisa ir na sorte, mano Tem que ser na justiça Porque aí não adianta você ficar com o negócio E eu ter que dormir embaixo d'água Tá todo mundo dormindo embaixo d'água É um vídeo na piscina Zero em um É que eu no clássico Eu vou filmar só na minha mão, então É na moda antiga Vamos lá, zero em um pra ver quem vai cair Vai, ó Zero em um Eu, meu Ela ganhou, fica com nada, né? Ela sai, eu tô lá Ela sai Ela sai E perde o direito de escolha, vai A regra não era essa Não ganho o mentirão da minha boia Ímpar Quatro Colate Já Dez é pá É, ganhei Que dez é o quê, moleque? Tu botou nove Que mentiroso Tu botou dez Não, mas tem nove Tu botou dez Editor, bota o replay, seu Já É, Matheus, ele botou nove Eu botei nove? Você perdeu Caramba, caramba Não, não, eu juro que eu botei nove Eu juro, eu juro Nossa, o canoto Ficou bom, então Eu vou ficar com a bola Eu vou ficar com a bola E eu? Olha só, eu não quero saber, não Eu vou dormir aqui, tá? No altinho, não quero saber Eu já peguei, tá? Já tô aqui no meu lugar Vou pegar a bola aqui Nossa, aqui inclusive É um silêncio pra vestir É aqui mesmo com a dormir, rapaziada Olha, olha Isso aqui Tá muito legal, não Rapaziada Eu sei que eu falei pra vocês, né Que a gente não tava nem perto de dormir Eu tô falando um pouquinho baixo Por quê? Olha só A Giovanna e o Morito Simplesmente pegaram no sono, mano E eu ainda queria brincar, né Um pouco Eu vi que esse balão aqui Quando você estoura embaixo d'água Ele faz um efeito bem legal, né Eu queria mostrar pra vocês Mas Todo mundo acabou dormindo Então eu acho que eu vou dormir também, né Bom, é isso rapazada, boa noite Vou pegar minha bola aqui, travesseiro Nossa, ótimo travesseiro E amanhã a gente se fala Adeus Adeus O que foi? Acorda, a gente concluiu Já tá de dia A gente venceu? Sim Giovanna Ai, ai, ai Não, não Giovanna, a gente venceu Não, não, não Ah, meu corpo tá arrebiando muito Bonitinho Ai, meu corpo tá quente Meu corpo tá quente Caraca, mano Bem que eu tava escutando um barulho de obra do meu sonho Então era a obra da quente Venceu Que era o sonho bonitinho Sei lá, pô Como é que eu vou saber? Olha, a gente tá sem relógio Tá sem nada Só se eu fizer uma produção aqui Tá, são duas horas Gente, meu cabelo Meu cabelo tá seco Vamos embora Deixa eu sair pelo campo Ninguém encosta em mim Ninguém me molha Ninguém me molha com a água gelada E assim nós concluímos o desafio Se você gostou desse vídeo Se inscreva e deixa o like Tchau